A próxima canção foi tema de abertura da novela Escrito nas Estrelas E faz parte da edição especial do CD Pássaro de Fogo Também do DVD Paula Fernandes ao vivo, que inclusive graças a vocês Já vendeu quase 2 milhões de cópias Uma salva de palmas pra vocês Que adquiriram CDs e DVDs originais Mostrando que a gente pode combater a trataria com dignidade, com talento Sem apelação Então realmente o povo brasileiro merece uma salva de palmas Mas antes da próxima canção Gostaria que apagassem todas as luzes possíveis Pra que a gente possa ficar no escurinho Apaga essa aqui também, pode apagar também não Ficar no escurinho mesmo, assim, escuro total Agora eu queria pedir pra que vocês tirassem o celular do bolso Vão abrir os celulares, levantar a mão assim Com os celulares pra cima Pra que a gente possa fazer um grande céu Em que vocês são as estrelas Mais estrelas, mais, mais, mais Mais Lindo, lindo, lindo pra vocês Quando a chuva passar Pra que eu falar Se fosse um lugar Fugir agora Mas não vou chorar Se você quiser As vezes E essa Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história A nossa história não termina agora A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai Quando a chuva passar Quando a gente andava nas estrelas Quando a gente andava nas estrelas Eu sou o céu Eu sou E o meu amor É a intenção Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abraça-me 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 Eu sou o céu Eu sou o céu E o meu amor É a intenção E a dor Abraça-me 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 Eu sou o céu Eu sou o céu Eu sou o céu E o meu amor É a intenção 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 Legenda Adriana Zanotto